O acidente foi registrado aqui na Avenida Tancredo Neves com a Rua Amazonas envolvendo esses dois veículos Esse Jeep Longitude e também esse Voyage que estava trafegando também os dois, ambos na Rua Amazonas Esse Voyage estava vindo lá dessa rua aqui, da Rua Amazonas e estava seguindo para Tancredo nesse sentido aqui Só que nesse exato momento, o que aconteceu? O Jeep que estava no Longitude, ele parou aqui na placa de pare, só que ele não parou aqui no canteiro aqui Antes dele ser parado, essa moça aqui que estava trafegando nesse Jeep, nesse Voyage, perdão, nesse Volkswagen Voyage Ela acabou fazendo a conversão para poder ir para seguir na Tancredo, só que foi atingido Nós tivemos acesso a câmeras de segurança do local e a gente avistou o exato momento onde aconteceu o choque E por isso ficou os veículos aqui. Já faz cerca de 25 minutos, já que ambos os veículos estão parados aqui E nenhuma ainda das autoridades compareceu para poder fazer a remoção desses veículos Não houveram vítimas, creio que a responsabilidade seja da Guarda Municipal Até o momento não chegaram aqui para poder regularizar essa situação O pessoal da Tancredo está tendo que fazer desvio O pessoal da Tancredo está chegando aqui O pessoal também da rua Amazonas também está precisando fazer desvio Ficou aqui dois lugares para se poder fazer o desvio Tanto esse aqui quanto o outro lado de lá Mas mesmo assim está tendo um probleminha aqui de visibilidade por parte dos condutores São essas as informações Ronaldo Gasteira finaliza por aqui com a imagem de Lucas Torres e voltamos para o Cidade Alerta O pessoal do Cidade Alerta